A Árvore Mágica de Lugar Nenhum Versão Brasileira Cine Video Fazenda em Casa Ah, minha encomenda chegou! Leite Ah, vê se gosta da cortina nova da cozinha Ah, blá, 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 blá Ai, ela veio com pacote de brinde de sementes O quê? Sementes? Aquilo nasci nada há 50 anos Que tipo de sementes são essas? Não são sementes de plantio Hã, blá, 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 blá. A A Árvore Mágica de Lugar Nenhum Não! Minha nossa coragem, você fez isso? Eu nunca plantei nada.